Agora um caso que vem de Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce. Um homem de 41 anos foi preso. Segundo a PM, ele é suspeito de, no meio da rua, mostrar as partes íntimas, ameaçar militares e depredar uma viatura. Os policiais precisaram usar diversos métodos para conter e prender o homem. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com esse caso, Sávio. Pois é, Saulo. As imagens, inclusive, são impressionantes. Uma verdadeira confusão ali nas ruas da cidade de Divinolândia de Minas. Esse caso que foi registrado nessa segunda-feira. A Polícia Militar informou que foi acionada por moradores do bairro Figueiredos que denunciavam que havia um homem mostrando as partes íntimas para crianças e também para adultos no meio da rua. Os policiais foram até o local para averiguar a situação e teriam confirmado essa denúncia feita pelos moradores. E na tentativa de conter esse homem, houve bastante dificuldade, porque ele estava muito alterado, Saulo. Estava bastante agressivo. Inclusive, as imagens registram, moradores flagraram esse momento através das câmeras de celular. O momento em que esse homem tenta avançar contra os policiais militares. Inclusive, há um momento em que ele se arma com algumas pedras que estavam na rua e começa a atacar a viatura da polícia, danificando e amassando o veículo. Os policiais precisaram utilizar técnicas para poder imobilizar e conter esse homem. Inclusive, com o uso de cassetetes e com o disparo de balas de borracha que não atingiram esse homem, segundo a polícia. Após finalmente conseguir conter esse suspeito, a polícia, então, o encaminhou para uma unidade de saúde e, em seguida, esse homem foi levado para a delegacia. Três porções de crack foram apreendidas com ele e também levadas para a delegacia. Esse caso agora vai ser investigado. Eu volto com você, Saulo. 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 Saulo.